Sua empresa precisa estar conectada com o mundo, por isso a WebEngenho oferece a você um serviço personalizado e ágil na solução de problemas e no desenvolvimento de projetos tecnológicos. Acesse www.webingenho.com.br No último programa você conferiu o que são os ataques hackers que estão acontecendo no mundo. Mais uma vez o nosso consultor de tecnologia, Rogério Lima, da WebEngenho, está participando aqui na Lagoa TV de uma consultoria de tecnologia. Falando justamente ainda sobre os ataques hackers, que inclusive vitimou, entre aspas, a Câmara de Vereadores aqui de Itapes, que gerou um grande problema. Como é que é possível recuperar esses dados? O que eles exigem para recuperar esses dados? E como é que isso é feito? Olá Kevin, olá amigos da Lagoa TV. Na verdade o hacker, esse ataque, voltando a falar no programa anterior, este ataque ele exige na verdade do usuário uma recompensa, no caso, uma moeda virtual. O hacker criptografa os dados, vamos chamar, ele cadeia os dados do usuário, só ele tem acesso a esses dados, tem a chave para abrir esses dados novamente. E ele pede uma recompensa que é uma moeda virtual, chamada Bitcoin. Essa moeda é usada na internet, assim como o real é usado no mercado brasileiro, é isso? Sim, é uma moeda virtual, ela é utilizada no mundo inteiro para transações comerciais, pagamentos e tudo. E o engraçado, após esse ataque hacker da semana passada, a valorização do Bitcoin é algo espantoso. Pois é, justamente o que eu ia te perguntar, um pouquinho antes dessa gravação a gente consultou o preço, tem cerca de 6 mil reais um Bitcoin. Exatamente, em torno de 6 mil reais um Bitcoin. Como é que é feita a conversão dessa moeda para o real, por exemplo, como uma bolsa de valores, como é que funciona? Sim, quem coloca os parâmetros da valorização ou desvalorização é o próprio mercado, a procura, a busca, enfim, a oferta e procura, é a lei da oferta e procura na questão da valorização ou desvalorização do Bitcoin. Bom, então você entender um pouco mais o que é o Bitcoin e como está sendo cobrado essa criptografia. Ainda sobre a questão da câmara, não há novidades ainda, né? Não, até onde as últimas informações é que a câmara entregou o servidor para o detentor do sistema, para quem presta serviço do sistema da própria câmara, onde vão fazer todos os passos e tentar recuperar os dados através de um backup. Inclusive a última sessão de segunda-feira não pode ser transmitida pela rádio câmara, pela rádio web câmara, justamente por esse problema, né? Sim, não foi transmitida porque eles estavam completamente desconectados, né? Em função do ataque. Bom, então esse é um grande problema aqui na internet, mas que todo mundo pode vivenciar a qualquer momento. Sim, lembrando que esse ataque ninguém está 100% imune, né? O importante é sempre manter, volto, repito, como o programa anterior. O usuário tem que ter a sua máquina atualizada. Se o sistema operacional estiver atualizado, a chance desse ataque fracassar é bem maior. Bom, e se você tem alguma sugestão para esse programa, quer saber alguma informação, quer alguma dica sobre tecnologia, comente logo aqui abaixo que você vai poder saber aí nas próximas edições. Muito obrigado, Rogério, e até a próxima. Obrigado, Kevin, e até a próxima. Obrigado, Kevin, e até a próxima.